A gente se decepciona quando você tem uma coisa que você quer muito e acaba não conseguindo. Eu vejo que aí é uma decepção. Desde o primeiro momento, o PTB, nós ficamos quatro anos, quem era o PTB em Santo André antes de a gente ir para o PTB? Tinha um virador. Quando eu fui, nós ficamos com dois. Disputamos a eleição tirando os dois viradores e fizemos mais dois. E agora, na coligação do PTB, nós fizemos seis, que foi quatro do PTB e dois do DEM. Então, assim, ele falar em deslealdade, em momento algum fui desleal com ele. Quando fui conversar da primeira vez, fui até ele, conversei. Só que agora, no finalzinho, o que aconteceu? Nós conversamos essa semana, eu vim conversar no diretório municipal, conversei com a Dina, na quinta-feira me desfiliei do PTB, liguei à tarde, falei com a Rose, que é a secretária dele, olha, não posso localizar o deputado, não consigo localizar o deputado. Tentei falar para o telefone e não deu. Falei, bom, então se avisa que eu preciso falar com ele urgente, ou hoje ou amanhã cedo. Quando foi, no outro dia de manhã, eu já tinha saído no jornal, já tinha telefonado a rádio, já tinha feito um monte de coisa. Eu fui até lá, mesmo assim, sem marcar, sem falar. Falei, não, eu tenho que falar com ele. Conversei com ele, expliquei o que aconteceu, e eu acho que assim, nós vivemos uma democracia, né? Na verdade, o PTB não era meu dono. A democracia te dá o direito de você escolher, te dá o direito de você pensar, te dá o direito de você alçar um voo maior. Então, é nessa posição, o nosso partido, várias vezes eu tentei uma proximidade com o governo do Estado, e a gente tinha dificuldade. E eu consegui falar com eles. Tanto é que na mesma sexta-feira, eu saí daqui de Santo André, fui diretamente para o Palácio dos Bandeirantes, e acabei falando com o Edson Aparecido, que o governador não estava lá. Falando da posição, que desde o primeiro momento eu também conversei com eles, se fizesse uma mudança, quais seriam os partidos que a gente poderia fazer. E a primeira escolha do governador também foi o PSB, que é um parceiro de longa data, e é um parceiro que estava se consolidando já com ele. Então, não vejo momento nenhum de deslealdade. Fiquei quatro anos no governo aqui. Fiz o trabalho, vocês devem ter acompanhado, vocês viram que eu fiz a campanha inteirinha, não tive nenhuma figura do PTB aqui na campanha, acabou a campanha, os preteridos foram outros, não fui eu. Então, eu vim trabalhar na região, no regional do PTB, e quando realmente eu fui falar no PSB para filiar a Denise, não o Aidan, aí nós tivemos uma conversa muito forte com o Márcio França, eu falei, Márcio, mas eu precisaria falar com o Eduardo. Falei, vamos falar agora. Ele ligou, depois de duas horas estava sentado com o Eduardo, e celebrando realmente essa parceria, que é uma parceria grande para tomar conta, junto da região, junto com os partidos, para você fazer a liderança maior aqui na região, para a gente conseguir conquistar realmente um braço muito grande. Já tinha me encantado o trabalho do presidente Eduardo, e agora com a junção Eduardo e Marina, o encantamento fica maior ainda e mais forte.